Amigos, hoje nós estamos recebendo o Masterchef Luiz Fernando na nossa cozinha e ele veio fazer um lombo de porco com frutas e plato natalino Tudo bem Luiz Fernando? Tudo bem O Luiz Fernando já passou aqui pelo programa, já conversamos com ele um pouco ele não é monge de televisão, né? Pra trazer ele pra cá, foi difícil Mas, hoje ele vai fazer essa comida bem legal ele cozinha super bem o Simões que passou por aqui é o pai dele e os dois são de cozinha Primeiramente, eu vou dar uma dica muito boa pra vocês que eu utilizo muito nos meus pratos eu, até pra amenizar o sódio que tem nos pratos eu utilizo o sal grosso com a pimenta do reino eu vou ensinar a fazer um sal aromatizado, primeiramente então vamos, vamos pro sal gente, ó, é bem interessante Eu vou pegar primeiramente aqui o sal grosso eu vou colocar seis mãos de sal Esse sal você usa sempre? Aham, sempre utilizo Você não vai usar o sal refinado, então? Não, porque tem menos sódio, faz menos mal pra saúde e dá um toque especial a pimenta do reino preta e a rosa e eu vou utilizar agora uma mão de pimenta do reino que tem aqui rosa e a preta Não é um efeito tão bonito Aí agora nós vamos bater fundo aqui Dá um pouquinho de trabalho pra você pinturar, mas fica muito bacana, hein? Exatamente Dá uma batidinha no copo aí Isso, esse aqui é o sal aromatizado aqui Então essa é a base que eu utilizo pra temperar os meus pratos ele fica aromatizado, não fica o sal grosso ele tem a vontade de não salgar demais a comida que é uma das minhas características é um prato mais equilibrado eu não sou aquela pessoa que coloca muito sal também na comida eu prefiro que a comida dentro da... que a pessoa sente o sabor mesmo do alimento juntamente também com as ervas frescas que eu também gosto de utilizar também Primeiramente eu vou ensinar a temperar o lombo A gente faz aqui... é como se fosse mesmo aí a... quando a avó temperava pra gente não sei se vocês lembram que fura a carne inteira Assim ela pega mais o sabor Exatamente Exatamente Ela vai pegar mais temperos e assim, é sempre importante a gente temperar de um dia pro outro pra carne pegar bastante tempero E a gente vai utilizar aqui meia cebola cortada grosseiramente Então, aí assim a gente vai colocar o alho dentro da carne pra ela pegar bem o sabor como que vai ficar de um dia pro outro aí ela vai com sabor bem aromatizado Sempre é bom temperar as horas antes do dia pro outro Exatamente Que nem a nossa avó fazia aí Às 12 horas marinando Exatamente Aí, agora a gente pode colocar aqui o suco de dois limões A gente coloca aqui em volta mais um pouquinho de ar pra não ficar muito forte A gente também coloca aqui dois ramos de alecrim Você gosta de usar alecrim na comida? Eu gosto de utilizar o alecrim principalmente nas carnes brancas que combina bastante E não fica forte? Se eu colocar em pouco Pouco Não fica muito forte não Ela ajuda a aromatizar bem o alimento E a gente vai temperar aqui com sal a gosto Com o sal que eu ensinei vocês a fazer Não se recebendo sal Exatamente E esse sal aqui ele tem o menos sódio ele tende a saudar um pouco menos o alimento Só que ele faz é menos mal pra saúde, né? Então ele O custo-benefício dele é excelente A gente depois vai finalizar aqui com duas Três folhas de louro aqui Que tá cortado, né? E aí aqui a gente vai reservar A gente vai selar o lombo A frigideira aí ela tem que tá bem quente E é importante também a gente selar a carne a parte da gordura primeiro O couro O couro Ó Tá fazendo esse barulho aqui Você vai selar mais ou menos aí um minuto cada lado Como tiver bem dourado Aí a gente vai colocar ele no papel alumínio e vai colocar no forno por volta aí de uma hora e quarenta a duas horas Depende do tamanho do do longo que ele vai demorar mais ou vai demorar menos sempre depois de uma hora é bom a gente sempre dar uma olhadinha O segredo do lombo pra ele não ficar seco é você envolver ele bem no papel alumínio e não tirar a gordura dele tirar a gordura depois Porque se for assar sem gordura ele fica seco Ele fica seco porque é sempre importante você selar a carne antes de poder assar ela porque ela vai ficar uma aparência mais bonita e ela vai liberar mais os aromas naturais dela Quando ela estiver selada tiver mais ou menos dessa coloração aí você pode virar ela Você vira ela e continue o processo da caramelização Tem que selar ela todinha Tem que selar ela todos os lados Todos os lados Exatamente Ela tem que ficar com uma coloração bem caramelizada E também Se você fizer esse processo aqui na frigideira você não vai precisar tirar do alumínio e deixar o lombo mais tenso no forno pra ele pegar a cor Porque se você fizer isso ele vai ficar seco Entendeu? Então Melhor coisa que eu fizer esse processo Fica pororoquinha ou não? Não fica Não? No final ele vai A gordura ele vai ficar um pouco mole Aí você pode tirar ela com o garfo ou com a faca pra você poder servir Porque a carne de porco tem muita gente que não gosta da gordura dela Então o interessante mesmo é tentar fazer e aí o prato que de acordo todo mundo pode gostar Ótimo Aqui nós estamos com a outra frigideira então Aqui você vai fazer o que? Aqui eu vou fazer um acompanhamento do lombo que é uma falofa crocante e justa E o que que nós vamos colocar primeiro na frigideira? Vai selando Vai selando Vai selando Ó Primeiramente a gente vai pôr um pouquinho de óleo aqui só pra o bacon ajudar a soltar a gordura Primeiro a gente vai fritar o bacon Enquanto vai fritando o bacon a gente vai terminar a gente selar a carne Olha como é que ela fica com uma coloração bonita Ótimo Fica bonita Olha O lombo tá todo selado tá todo uma coloração bem bonita e agora nós vamos envolver no papel alumínio pra poder colocar no forno Aí agora a gente vai engolhar o papel alumínio o nosso lombo Não precisa envolver mais de uma vez não é mais só pra ele ficar tudo coberto Bem fechadinho Bem fechadinho e agora a gente pode colocar ele em uma forma Então a gente tem que fritar bem o bacon deixar ele bem fritinho Depois que ele fritar bem a gente vai entrar com a calabresa Aí você pode utilizar uma paio você pode utilizar aquela calabresa fininha você pode utilizar a calabresa tradicional fica ao teu critério O segredo mesmo é você fritar bem a calabresa e o bacon ele ficar bem douradinho e não deixar queimar e não deixar queimar então temos que sempre ficar mexendo Olha o bacon ele tá bem douradinho a gente vai reservar ele E na mesma gordura você vai colocar a calabresa Exatamente na mesma gordura eu vou colocar a calabresa Aí nós vamos fritar bem a calabresa também a calabresa ela tá em cubo bem pequenininha a gente vai fritar bem a calabresa aqui Sempre é importante você fazer por etapa não colocar o bacon e a calabresa junto porque cada alimento tem um ponto de cozimento diferente se você colocar tudo de uma vez não vai ficar muito legal então é melhor fazer por etapa que aí o resultado vai ficar melhor Terminando de fritar a calabresa a calabresa aqui tá uma cloração legal tá fritinho tá cozido não tá torrada que às vezes se a gente não cuidar a gente pode infelizmente torrar né e aí na mesa frigideira agora não pode ter muita dó da manteiga um dos segredos da do Mafalafo bem feita é colocar bastante manteiga agora nós vamos acrescentar bastante manteiga que é mais ou menos aí umas 150 gramas de manteiga a gente vai acrescentar aqui é manteiga ou margarina? manteiga tem que ser manteiga tem que ser manteiga a gente vai acrescentar aqui mais ou menos uns 3 dentes de alho dá uma fritadinha de leve no alho começou a subir o cheiro você pode acrescentar uma cebola bem picadinha aí aqui é um pouco a paciência ela tem que estar bem murcha a cebola ela tem que estar com aquele cheiro sabe aquele cheiro de cebola caramelizada a cebola ela está é que o caso da espuma da manteiga a gente não está conseguindo ver mas ela está bem fritinha e agora nós vamos entrar com o bacon e a calabrese que a gente fritou depois de frita você pode misturar você pode misturar só para fritar tem que ser separado exatamente aqui tem quase um pacote inteiro de farinha de jus que esse é um dos segredos da farol para ficar bem gostosa a gente vai acrescentar inteiro e vai mexer ela bastante até num fogo baixo até dar uma leve tostadinha enquanto isso também a gente vai colocar como é natal um pouco de castanha a gente coloca um pouquinho de castanha para dar aquela crocância que fica bem gostoso tem mais ou menos umas 5 castanhas bem trituradinhas na faca fica legal então esse é o lombo assado já ele já está feito aí ele fica com o caldo natural da carne então a gente pode utilizar o próprio caldo da carne para regar a nossa carne para ficar ainda mais suculenta então eu posso colocar numa panela o caldo da nossa carne e a gente pode deixar ela ferver um pouquinho para ela ficar mais um pouco mais grusso no olho para depois a gente regar a carne ó pessoal aqui ó dá para retirar aqui a gulodura que nem que eu expliquei no começo para refatear então nós vamos fazer a montagem do prato o que eu faço eu faço uma cama aqui de farofa para poder colocar o lombo nova o abacaxi que você pode comprar ele no conservo você pode mesmo pegar o abacaxi normal também em natura e cortar também fica ao critério de vocês a gente vai decorando aqui então aqui você vai colocar ameixa você vai colocar fibra você vai colocar o pêssego e o abacaxi exatamente a gente vai decorando é o salgado agridoce exatamente depois do prato estar montado nós vamos regar com a própria caldo que juntou no forno do lombo para ele ficar ainda mais suculento e que suculento hein então esse é o meu lombo eu vou servir vou servir aqui a tamires então assim como o prato ele é um prato agridoce então assim quando a gente for servir sempre é bom a gente já pegar o abacaxi junto pegar o abacaxi um tamanho diferente e também agora para completar a farofinha crocante aqui gente essa farofinha eu já experimentei está crocante e deliciosa vai para pensar na farofa boa para complementar o nosso lombo então o lombo ele está bem suculento não está cego ele tirou aquela capa onde tinha o couro e a gordura saiu junto ficou só a carne mesmo o lombinho magrinho exatamente e aí como a gente falou fica ao critério das pessoas se elas gostam de deixar com gordura pode colocar fica ao critério da pessoa eu tirei porque a maioria das pessoas acabam gostando muito da parte externa da gordura eu deixo ela para ela assar para ela não ficar seca e depois eu retiro que delícia de prato gente o sal na medida a carne saborosa não ficou seca ela ficou úmida parabéns muito obrigado eu que agradeço imensamente e e que seja a primeira de muitas outras logo ele também trará novidades muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho você tenha um bom fim de ano para todos isso mesmo isso é um prato natalino o que você está na verdade Obrigado.